Tá pesando aqui, ó, passo uma concha, coloco no meio da minha concha aqui, ó, levanta a outra perna e peso pra cá, ó, montinho, segura uma calça, segura uma outra, abre a perna, coloca o dedo no cóccix, coloca a perna pra trás, vou abaixar a perna dele, vou avançar pra perna de trás, vou abraçar a perna, abraçar a cabeça, tirar a perna de trás, tirar a outra, fechada, viro de lado, tiro o joelho, viro do outro, tiro o joelho, escolho um lado, estico a perna, trago o joelho, vou trazer a minha perna na frente do rosto dele, tiro a outra perna de lá, troco a mão, saio de quadril até o corpo dele chegar aqui, abraço as costas, subo, jogo os dois peitos pra trás e finalizo pra frente. Ele tá pesando, ó, atravessou o braço na frente do rosto, passa a mão e fecha aqui e posso até virar ele pra lá. Aqui ó, na botinha, primeira variação, abraçou, segurou na gola, finalizou, não deu, troca a mão, abraçou, levanta a leão, finalizou, não deu, pode ser ao contrário, essa perna veio pra cá, um pouco pro lado, abraçou o braço de fora, finalizou, não deu, pode ser com a perna, abraçou, segurou, finalizou. Meia guarda, o que eu posso fazer, ó, troca a pegada aqui, ó, puxo ele, abraço as costas, essa mão que tá segurando aqui, ó, eu abraço, passo na frente do rosto dele e abraço. Fecho aqui no katagatame, seguro na testa dele e vou virando pra ele. Tô fazendo guarda, faço um abdominal, abraço, cabeça e braço por baixo das rastecilas, trago ele pra mim. Vou subir esse braço aqui, ó, pra tentar trazer ele pro meu ombro aqui, ó, pra ficar assim, ó. Ele vai tentar defender, pra baixo ele não consegue tirar o braço, ele vai ter que tirar pra cá o braço, ó. Quando ele fizer esse movimento, desabraça a cabeça dele, segura o punho e já começa a dar americano nele daqui. Ó, americano encaixada, ele tá defendendo, o que eu faço? Continuo segurando, solto e passo pra outra mão segurando a faixa dele, ó, pra travar, ó, ele. Pra travar essa mão aqui, ó, pra ele não usar essa mão. Agora, venho com a minha faixa, venho com a minha faixa, passo no pescoço dele aqui, ó, vou fazer o quê? Vou colocar meu joelho entre a cabeça dele e a minha faixa. E agora, estrangulo. Cinto de segurança, solto a lapela, entrega o palmão embaixo das axilas dele, travo, agora eu vou abrir minha guarda e jogar minha perna na frente do rosto dele, assim, ó. Americana, domina o braço, seguro o punho dele, coloco o meu cotovelo aqui pra ele não olhar pra mim, passa a mão atrás do tríceps e puxa o braço dele e levanta. Arm lock, peso, coloca a mão no meu bíceps, levanta o pé, seguro no joelho, empurro pra fora e volto as mãos pra baixo, tentando atacar aqui por cima. Quando ele vem defender, eu seguro o punho, começo a abaixar, abro essa perna, abaixo a mão dele e jogo por cima, travando esse braço aqui. Aí agora eu tenho as duas mãos pra atacar ele. Tô tomando arm lock, trago minha mão até a minha bola, seguro o máximo que eu conseguir, vou direcionar as minhas pernas em direção à perna dele aqui, ó, pra vir com essa mão rápido e empurrar pra minha guarda, ó. Eu viro o meu quadril de lado, coloco na minha guarda e agora eu vou avançando pra ele, tentando fazer, lutando pra ele não estourar. Agora eu posso jogar pro alto e ir subindo pra defender. E aí, ó, encaixar no arm lock, ele tá defendendo, o que eu vou fazer, ó, com essa mão que eu tô abraçando o braço dele, eu vou continuar puxando pra soltar lá pela dele e travar aqui, ó. Essa hora, ele tá tentando defender. Finto que deixa ele empurrar a perna, na hora que ele vai empurrar a perna, avança a mão que tá segurando, que tava abraçando o braço dele, avança a mão pra frente, ó, desse jeito, abaixo aqui, ó. Avança a mão desse jeito. E essa mão passa atrás da cabeça dele, ó, trazendo ele pra mim. Troca, pegado, e aí já começa o arco e flecha. Arco e logo aqui, ele vem, ele vem defender, ó, coloca a mão no bíceps. Essa é a hora que eu vou fazer aqui, eu vou trocar a mão aqui, ó. Trocar a mão, começar a puxar. Essa mão eu venho e puxo o braço dele, ó. Quanto mais eu puxar, melhor fica. Vou avançando a mão, ó, pra ficar paralelo a mão dele. Esse braço aqui, ó, vou avançando. Posso soltar o braço que eu tava abraçando. Seguro o punho dele. Passo por baixo. E agora, vou encaixar na mão de perna, desse jeito aqui. Meia guarda, ele me esgrimou. Eu vou vir com a mão do lado que ele tá esgrimado. Lá no fundo da gola, eu vou fazer um escudo. Vou fazer um pêndulo com essa perna, apoiar essa mão no chão. Quando eu subir aqui, ó, que eu faço, coloco minha mão do lado do rosto dele assim. E agora eu volto, rodando ele pra volta. Braço preso. Entra a mão lá na gola. Agora, pra estrangular ele mais fácil, tento buscar quanto mais fundo possível. Jogo o meu cotovelo perto do rosto dele. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar pra lá. Pra estrangular. Então, eu travo aqui, eu vou voltando. E aí, eu vou trazendo esse braço pra mim. Posso até pisar no quadril dele. E vou voltando. E vou estrangulando. Essa mão trava. E essa mão puxa. 100 quilos. Barriga pra baixo. Abraça a cabeça. Mão do lado do quadril dele. Pesando. Pode parar. 100 quilos. Pouco o joelho na barriga. Trava o joelho. Apoio. E coloca o joelho na barriga. A montada do joelho na barriga. Domino o braço oposto. Junto o joelho. Avanço com o outro. 100 quilos. Barriga pra baixo. Abraça a cabeça. Mão do lado do quadril dele. Pesando. Pode parar. 100 quilos. Pouco o joelho na barriga. Trava o joelho. Apoio. E coloca o joelho na barriga. A montada do joelho na barriga. Domino o braço oposto. Junto o joelho. Avanço com o outro. Puxo aqui. Peso costela com costela aqui. E agora o que eu faço? Enquanto eu estou puxando esse braço. Fecho nas axilas. E essa perna passa na frente do rosto dele. Junto um pouquinho. Vou pra pontinha do braço dele. E dou um arm log aqui. Uma chave reta puxando. Vou jogar essa perna por baixo do braço dele. Puxo esse braço. Agora eu afasto um pouco essa perna. Pra empurrar esse braço pra baixo. Assim que eu empurrar dou um passo com essa perna na frente do rosto dele. Fecho um triângulo. E agora eu posso atacar esse braço. E ali ao mesmo tempo. Tô com a mão aqui ó. Solto a lapela. Entrega pra essa mão. Passo embaixo da cabeça. E ajusto. Agora eu peço nas costelas dele. Abro um leque. Passo a perna por cima da cabeça. E começo a estrangular ele. Vou. Jogo essa perna por baixo do braço dele. Puxo esse braço. Agora eu afasto um pouco essa perna. Pra empurrar esse braço pra baixo. Assim que eu empurrar dou um passo com essa perna na frente do rosto dele. Fecho um triângulo. E agora eu posso atacar esse braço. E ali ao mesmo tempo. Montei. Ele tá querendo defender os estrangulamentos aqui. Pra eu não colocar a mão. O que eu faço ó. Domino a mão que tá por baixo do braço dele ó. Alivio o peso dessa perna. E jogo por cima do braço dele ó. Pra travar o braço dele. Agora eu abraço esse braço. E começo. Todo movimento que ele fizer aqui. Ele vai me dar alguma coisa. Então. Se ele querer tirar essa mão pra cá. Fica difícil. Então ele vai tirar pra lá. Aí ele vai me dar o triângulo. Se ele for me empurrar. Eu posso virar pra mim logo. Americana. Mão de vaca. Um monte de coisa. Ah Douglas. Ele conseguiu colocar esse braço pra dentro aqui ó. Na hora que ele esticar esse braço pra dentro ó. Só dá pra ir pra lá o braço. Eu rodo. Com o armlock de novo. Sento. Encaixa. É isso. Guarda a borboleta. Mão dentro da gola. Cruzada. Domina a manga do mesmo lado. Vou empurrar a perna do lado da manga que eu tô dominando. Para fora. Ele vai cair pra frente. Essa mão passa na frente do pescoço dele. Essa é a hora que eu encaixo. A minha mão. O dorso da mão. Na frente do meu bíceps. Cola o meu cotovelo na orelha dele. E começa a estrangular ele. Guarda fechada. Puxo ele. Solto a lapela por baixo dos axilas dele. Dou pra essa mão aqui ó. Deixa ele posturar. Quem ele quer posturar. Levanta a cabeça. Troca uma pegada. Essa é a hora que eu vou. Vim pra estrangular ele. Ele não vai deixar. Ele vai vir com a mão. Pra empurrar o estrangulamento. Quando ele vir com a mão pra empurrar o estrangulamento. Abra a perna. E passa a perna por cima da cabeça dele. Dobro a perna atrás da nuca dele. E essa mão que tá puxando pra estrangular. Começa a estrangular. Guarda fechada. Posturo. Faça um montinho aqui na frente. Domina a manga do mesmo lado. Apoia no peito dele. Levanta o meu quadril. Piso no chão com o pé do lado da manga que eu tô matando. Piso com o outro pé. Posturo. Posturo. Posturei. Joga o meu quadril pro lado. Estica o meu braço. Começa a empurrar. Assim que eu comecei a empurrar. O lado da manga que eu tô dominando. Eu vou dar um passo pra trás. Vou empurrar o joelho dele até o chão. E vou avançar com o meu joelho pro chão. Sem soltar a manga. Vou abraçar a cabeça. Esse pé. Fica segurando essa perna. Essa mão. Vai no meio das pernas. Tira o pé que tá no meio das pernas. Dou um passo pra trás. Tira o ganchinho que tá aqui. E volto. Sem quilos. Tira a mão do meio das pernas dele. Sem quilos. Solta a lapela dele. Passo por baixo do braço dele. Vou inverter e abrir um reto. Posso até puxar ele pra mim. Vou me aproximando com a perna de baixo. Perto do rosto dele. Dou um passo bem grande. Passo a perna por cima da cabeça. Começo a jogar a perna pra baixo. E a puxar. Eu tô de quatro apoio. Vou fazer o que? Essa mão que tá do lado das pernas dele. Vou colocar embaixo das axilas. E vou colocar na frente do rosto dele. E vou tentar pegar a lapela lá no fundo possível. Quatro dedos pra dentro. Agora a outra mão. Eu vou segurar nas costas dele. E eu vou fazer o que? Eu vou voltar pra guarda. Então eu vou vir aqui e vou voltar pra guarda trazendo ele pra mim. E aí eu encaixo uma meia guarda e estrangulo ele. Vou quitar ele. Abraço o quadril dele. Na linha da cintura faço uma base. Vou levantar ele. Quando eu levantar ele o que eu faço? Eu bato do lado aqui e derrubo ele. Hei! 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 O que é isso? O que é isso?